Supermercados Pingo 12 prometem mais campanhas agressivas este ano. O Governo quer controlar promoções. CMVM investiga eventual acordo na Simpor entre Caixa Geral de Depósitos e Brasileiros da Camargo. Governo e Troika avaliam este mês impacto da subida do desemprego. Portugueses tiram mais de 7 mil milhões das seguradoras. Oito hospitais não vão conseguir cumprir a lei dos compromissos.